Ele não nos condena nunca, é um Deus que nos ama e não está esperando amanhã, não está esperando depois de amanhã não. Ele quer é agora dizer para você, tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesces a mim. Tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim, eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço do teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizem. Escuta Jesus falando para você. Ainda que nunca me fales. Ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido. Ainda que nunca me fales. Ainda que nunca me reveles. o que tens sofrido, que tens sofrido, não te amando como eu. Eu sei bem o que tens sentido. Ninguém te ama como eu. olhe para a cruz essa é a minha grande prova ninguém te ama como eu ninguém te ama como eu ninguém te ama como eu olhe para a cruz foi por ti porque te amo ninguém te ama